Música O som da viada bateu no meu peito doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor aprendi a lição São coisas divinas no mundo Que vem num segundo asfalto mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Tem versos que fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei provas das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei em falso no chão Cantando interpreto a poesia Levando a alegria um dia a solidão Cantando interpreto a poesia Levando a alegria um dia a solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Meus versos são feitos pra o mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Sem nunca cansar Sem nunca cansar